Fala galera, estamos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo bem diferente que a gente vai comprar coisas para a igreja por causa das pessoas que estão precisando por causa do coronavírus, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal para ver se vocês quiserem ver esse vídeo, se vocês não quiserem, sai agora, então vamos lá no mercado, gente então, agora a gente está aqui pegando as coisas da doação, e E gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham muito gostado, deixa o like, e também se vocês puderem ajudar, ajudam, que é muito bom e muito legal, então já deixa o like, se inscreve no canal e aperte o sininho para não perder nenhum vídeo, se você clicar no sininho vai vir uma mensagem do vídeo da pessoa que você já apertou o sininho, tá bom? Então tchau! Tchau!